É a Rico Games! Rico Games, o que eu tô fazendo na Rua 7 de Setembro? Gente, é na Cerqueira César! É lá que tá a promoção! E eu vou, é agora! Rua Cerqueira César! Sim! Estamos em pleno centro de Guarulhos! E é onde você encontra ofertas incríveis, a exemplo da Rico Games! Que, olha, você tem Xbox a partir de 10x89,99! É uma loja que tá há 16 anos no mercado! Tem uma duração muito grande! Muito grande! Por quê? Porque eles são ótimos, eles são queridos, eles têm o gordinho mais fofinho, mais gostoso e mais atencioso! Dá beijinho, beijinho, beijinho! Menino! Você tá beijinho na bochechinha? Na outra bochechinha? Na outra bochechinha? Agora eu quero saber! FIFA e PES! Cadê? Procurando agora! Valendo! FIFA e PES! Rápido! 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 Mostra! FIFA e PES tá num preço bom! Excelente! Chegou agora! É novidade! Lançamento! Lançamento! E você que procura! Lançamento de FIFA e PES! Chegou na Rico Games! Ah, qual o endereço aqui? Aqui é a rua do Sequeira César! Sequeira César! Número 34! Chegou, entrou e deu um beijinho na bochechinha do gordinho! Olha lá! Alô! Gordinho, faz o prechinho bom no FIFA e no PES! Você vai fazer um preço bom? Faço! Com um beijinho? Sei beijinho, sei beijinho! Com um beijinho! Se for uma loirinha bonita, uma morena bonita... E se for um negão? Não, aí não! E o loirão? Também não! É a Rico Games! Trazendo pra você, gente, o que tem de melhor pra você se divertir muito! O Rico Games César da César número 34 é onde você encontra videogame! É mais de seis anos, toma! Rico Games! Ei! Amém!